Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Olha só, eu queria hoje dar uma dica, tá? Eu não sei se vocês sabem, você está chegando, é a primeira vez no canal. A gente sempre tem falado aqui a respeito de aquecimento de água. Por que que nós falamos a respeito de aquecimento de água? Gente, a nossa matriz energética, ela é hídrica. Vocês sabiam disso? Então, muitas vezes, para você gerar energia, você demanda um volume de água para você poder girar essa turbina e gerar a eletricidade que nós consumimos na nossa residência. Nós estamos passando por um momento sem precedentes. na história do nosso país. E nós sabemos que a tendência, a ordem natural, é que as coisas deem um pulo ou cresçam, assustadoramente, os valores. E a energia elétrica não é diferente, ela vai subir também. Então, é importante que você faça alguma coisa para poder mudar essa realidade. Aí tem gente que pode falar bem assim, não, mas eu posso pagar a conta? Sim, você pode, eu posso, né? A maioria das pessoas podem. Mas, pense comigo. Se você pode fazer alguma coisa para contribuir, para que a gente tenha uma vida mais sustentável, não é melhor? Claro que sim, é muito melhor. Então, é importante que a gente estude viabilidade, estude condições para poder melhorar a nossa condição de vida. E uma das coisas que você pode fazer é instalar um aquecimento de água na sua casa. Quem não gosta de um banho quente? Eu gosto. Não faz mal nenhum. Porque, principalmente, para os nossos irmãos e amigos que moram nas regiões mais frias do nosso país, eles precisam aquecer a sua água para poder tomar um banho de manhã para escovar um dente na cozinha para cozinhar enfim então a nossa proposta com o nosso canal é de ensinar você a fazer a tua própria serpentina aquecer a tua própria água e diminuir a sua conta de energia automaticamente você vai estar também diminuindo esse impacto na natureza diminuindo o teu consumo vai ser uma vida sustentável então você pode instalar uma serpentina no teu fogão de lenha ou você pode também ter um sistema chamado de híbrido onde você tem o aquecimento com placas existem placas solares para aquecimento de água e você pode associar esse aquecimento de placa a serpentina você pode juntar os dois para poder aquecer a sua própria água outra coisa você pode também estudar a possibilidade de instalar um sistema de coletores solares mas com placas para geração de energia as placas fotovoltaicas e aí você diminui o teu consumo de energia em dois pontos é aquilo que a gente chama de matar dois coelhos com uma cajadada só só força de expressão mas você resolve dois problemas de uma só vez tem custo lógico como tudo mas esse investimento que você faz você recebe ele num determinado prazo então se você quer fazer você pode fazer um estudo de viabilidade você vê os gastos em quanto tempo você vai ter o retorno para que você possa fazer esse investimento e com certeza a satisfação vai ser garantida porque é muito bom você chegar no final do mês e pagar só aquela taxinha mínima ou você chegar no final do mês olhar sua conta de energia ela está praticamente zerada por quê? porque você colocou um sistema de aquecimento de água e você colocou também um sistema de geração distribuída que é o sistema de energia fotovoltaica com placas evidentes você pode também além das placas se você tiver uma incidência grande de vento na tua região você também pode associar tanto a solar quanto a eólica existe o sistema também que se chama híbrido então veja que você pode fazer as duas coisas tá bom um forte abraço gente que Deus abençoe